E mais uma companhia aérea, a gente já tinha falado da Azul, teve que cancelar voos por causa da Covid. Foi a Latam agora dessa vez. E como fica a situação de quem planejou viagens? É o que nós vamos saber com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa de Relações do Consumo, Wilson Rascovitch. Muito bom dia, obrigada pela presença aqui. As pessoas, nesse momento, ficam sem saber se vão viajar, se não vão, se vão ter o dinheiro devolvido. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Vai, vai sim. O problema é que o consumidor vai, muitas vezes, enfrentar uma dor de cabeça. Já que as companhias aéreas, elas falam que vão fazer esse ressarcimento ou, aí vai depender do consumidor, muitas vezes fazer a reacomodação ou remarcação, mas muitas vezes acaba enrolando o consumidor. É onde nós orientamos que ele faça reclamação junto à ANAC, para que a agência reguladora, que seria a ANAC, possa também fiscalizar o que essas empresas vêm fazendo perante o consumidor. Como é que é o passo a passo? O que a pessoa tem que fazer primeiro? Bom, quando ocorre o cancelamento pela empresa aérea, ela, de certa forma, o correto é ela que tem que correr atrás do consumidor e verificar o que esse consumidor vai querer fazer. Se ele quer fazer a reacomodação, ou seja, entrar através de uma outra empresa aérea, se ele quer remarcar através da mesma empresa ou ele quer cancelar. Vai depender então do consumidor, mas vamos supor que ele não quer mais diante dessa pandemia, ele quer fazer então o cancelamento. Aí é onde essa empresa tem que devolver no prazo de sete dias o valor que esse consumidor fez o pagamento. Lembrando que o pagamento é à vista, já que até o ano passado ela poderia fazer a devolução parceladamente. Bom, então agora tem que ser à vista de uma vez só, né? Agora, e se a empresa não entra em contato? E aí você tem que entrar. Por outro lado, fico analisando também a situação dessas empresas, porque é um motivo de força maior, né, Wilson? É Covid, é um surto, os funcionários não aparecem para trabalhar, não tem como repor essas peças. A empresa pode alegar isso também. Olha, é Covid, não tem o que fazer. Sim, ela pode alegar sim, só que esse ônus é da companhia aérea. Ela que tem que, quando ela coloca as passagens, a venda, ela já assume o risco. Então é onde, caso ocorra então esse cancelamento, ela que tem que correr atrás. Mas, infelizmente, na maioria das vezes não é isso que acontece. É onde então o consumidor tem que ficar muitas vezes esperando nos aeroportos, muitas vezes atrapalha a questão de trabalho, de turismo, principalmente nessa época agora. Então é onde o consumidor, é interessante que ele se municie também de provas, né, quando ocorre esse cancelamento, que ele faça reclamação através de e-mail, né, junto a essa empresa aérea, que caso essa empresa não resolva no prazo de sete dias, é onde então ele pode ingressar com uma ação de indenização de dano material e moral. Você recomendaria cautela para as pessoas nesse momento, para comprar passagem? Para esse mês, para o mês que vem, até para março também? Sim, nossa orientação é que o consumidor não faça nenhuma compra de passagens, né, hospedagem, que ele evite isso agora. Nós não sabemos o que vai acontecer nesses prazos, né, prazos de um mês, três meses. Então é interessante que ele não faça a compra desses pacotes de turismo, principalmente, e espere para verificar o que vai acontecer. Aí sim, anormalizando, aí sim ele poderá fazer a aquisição desses produtos. Lembrando que, principalmente, as empresas aéreas e os pacotes de empresas de turismo, ela vai aproveitar e tentar fazer a venda de passagens, de hospedagem bem mais barato. É onde o consumidor tem que ficar atento, que muitas vezes ele vai ter uma dor de cabeça aí. Ótimo, muito obrigada pela participação. A gente agradece. Eu agradeço, um abraço. Um abraço.